Olá, neste vídeo vou mostrar como conectar e usar o WhatsApp, no seu smartwatch Watch 9 Ultra, T900 ou S9 Ultra. O primeiro passo é conectar o relógio ao telefone usando o aplicativo recomendado para o smartwatch. Se ainda não fez isso, você pode encontrar um vídeo no canto superior direito sobre como conectar o relógio ao telefone. Meu relógio está usando o aplicativo FitPro. Abra o aplicativo no seu telefone e siga as instruções do vídeo para ativar o WhatsApp no seu smartwatch. Próximo passo, desligue o modo, não perturbe, em seu relógio inteligente para receber notificações. Como você pode ver, agora estou recebendo notificações de chamadas e mensagens de texto do WhatsApp em meu relógio inteligente. Aqui está um vídeo sobre como mudar o papel de parede deste smartwatch. Obrigado por assistir este vídeo e por favor inscreva-se no meu canal.